Pessoas, tudo bom com vocês? A gente continua aqui com o Gleidson Gomes, personal trainer, que veio aqui especialmente para nos ajudar a manter a qualidade de vida e a saúde na costura. Hoje ele vai nos ensinar a fazer alguns exercícios de alongamento para evitar da dor chegar. Se você já está com dor, você está atrasada, amiga. Então corre, começa a fazer exercício logo, procura o seu médico, uma pessoa que vai poder te ajudar e te instruir, fisioterapia, personal trainer, procura alguém para te ajudar com essa dor aí, mas vamos aprender hoje aqui como alongar e evitar os problemas acontecerem. Então deixa eu te contar uma coisa, as meninas que acompanham o canal e costuram pra caramba, elas costuram muito, elas passam o dia inteiro às vezes costurando, algumas delas tem alguém que faz a comida, então elas não levantam nem para fazer almoço, né? Algumas até comem na frente da máquina. Então assim, como é que funciona isso? O que a gente pode fazer para evitar o problema, né? Que algumas meninas têm lesão por esforço repetitivo, tem uma série de coisas aí que vão acontecendo, dor nos ombros, dor no pescoço, dor na lombar. O que a gente pode fazer? Qual exercício que a gente pode fazer sentado na frente da máquina? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é sobre esse tempo, né? Esse tempo de trabalho. É interessante a cada 50 minutos, por exemplo, a gente parar para alongar de forma geral, né? alongar o corpo de forma geral e até mesmo pode ser sentado, pode ser em pé, para sair um pouquinho daquela posição e também já ir relaxando os nossos músculos, que em, vamos supor, 50 minutos fazendo uma mesma atividade, ela pode causar, aí o que você acabou de falar, esse ALER, né? Lesão por esforço repetitivo, pode causar dores diversas no corpo, então, a cada 50 minutos, faz 10 minutos de alongamento. É muito importante, vale a pena, parece que nós estamos perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando, porque lá na frente é para não parar por causa da dor, né? Entendi. Porque uma hora o corpo vai pedir e vai parar, mas nós vamos ser obrigados a parar, e aí é ruim, né? Então, a gente gosta de fazer aquela paragem para o café, né? E quando eu volto para a máquina, depois da parada para o café, eu sempre volto com gás, assim, vou costurar de novo, volto animada. Eu acho que é uma boa tática, às vezes a gente não olha os 50 minutos, né? Mas a gente fala assim, ah, vou parar para tomar um cafezinho, vou parar para tomar uma água. A gente pode colocar um exercicezinho aí e continuar a produção depois. Isso aí, isso aí, que motiva também, né? Motiva, a gente falou, ó, cafezinho. É, dá também. E aí, qual exercício que a gente pode fazer? Então, nós vamos trabalhar agora alguns alongamentos para o pescoço, ombros, e aí eu vou te convidar para você fazer junto comigo, tá? E também para a parte aqui do antebraço, né? E a peitoral e um pouquinho de costas, tá? Tá, então essa parte aqui de cima toda que a gente não sabe o nome direito, mas que a gente sabe onde é que fica. É, principalmente quando dá aquela dorzinha, né? A gente sabe onde está. Então, a gente começa, por exemplo, trabalhando, olhando para cima. Vamos fazer comigo, ó. Olhando para cima e olhando para baixo. De novo para cima e para baixo. Agora nós vamos olhar para o lado, olhando lá para o seu ombro e para o outro. É, beijinho no ombro aí, ó. E olhar para o outro ombro. Vamos fazer mais uma vez, movimento bem suave, sem ser muito rápido e contribuir também fazendo maior amplitude possível, você sentindo o seu músculo alongando, ok? Aqui a gente já fez alguns movimentos de alongamento do pescoço. Para complementar, nós vamos fazer a seguinte forma. imagina que o seu nariz é uma caneta que escreve naqueles quadros brancos, né? Imagina que essa caneta está aqui no seu nariz. E você vai fazer o número de 0 a 9 com o seu nariz. No ar! É bem legal essa. Trabalha muito, é muito bacana. E aí você vai fazer, não é um númerozinho pequeno não, é um número bem grande, tá? É o quê? De 0 até o 9? De 0 até o 9. Tá. Então nós vamos começar, por exemplo, 0. Bem devagar, é um número bem grande, que o seu pescoço consiga, ok? Número 1, desenha aí no ar. Número 2, bem tranquilo, movimentos amplos. Número 3. Pode aí fazer comigo. Número 4. E aí o número, faz o jeito que você escreve aí no caderno. Número 5. Depois a gente chama o professor para ver se está certinho, né? Número 6. Isso. Número 7. Se quiser dar o tracinho aí no meio, pode dar ele. Número 8, que é o que eu mais gosto de fazer. Ele é muito bom. E para finalizar, número 9. Ok. Pescoço todo alongado, muito bacana. Ah, vai legal, é fácil. Bem facinho, né? E agora vamos começar a trabalhar os ombros. A mão na cintura, ou aqui em cima da perna, né? Ou então em cima do joelho, né? Tanto faz. Você vai fazer o movimento circular do ombro, ó. Faz todos os movimentos, eles precisam ser bem amplos, né? A gente aproveitar toda essa amplitude que o seu ombro consegue fazer. Você pode fazer umas 10 vezes para trás e aí muda 10 vezes para frente. Com ele bem amplo. Sempre lembrar disso. É muito importante essa amplitude do movimento, tá? Para você soltar a sua articulação. Para ela estar bem livre de você fazer as outras atividades. Ok. Aí a gente pode fazer agora, ó. Elevação um, depois o outro. O ombro, depois o outro. O ombro, depois o outro. Faz também 10. E para finalizar do ombro, os dois para cima. Também 10 vezes. Isso. Vai liberando a sua articulação do ombro. Se ela está travada, se está doendo. Vai ser importante, vai ser bom ali. Você vai estar relaxando essa musculatura toda. Ok? Estou sentindo coisa que eu não sentia. Está vendo como é legal? E aí um outro movimento que a gente pode trabalhar. E aí vai trabalhar um pouquinho de costas e ombro junto. Que é braço à frente. A outra mão vai segurar lá no seu cotovelo. Ok? E você vai trazer o seu braço para a frente do seu corpo. Isso. Parece que deu uma batida. Quase batemos aqui, ó. Mas, ó. Aqui você consegue alongar um pouquinho de costas e ombro aqui. Ok? Segura 20 segundos. E volta. Relaxa. A mesma coisa vai fazer com o outro braço. Braço à frente. A outra mão segura no cotovelo. E puxa. Você não precisa marcar no seu relógio, assim. Ah, 20 segundos. Conta mentalmente. Conta até 20, tranquilo. Entendeu? E aí depois que der esse tempo, você volta devagar. Sempre movimento de alongamento. É sempre bom estar bem devagar e com ampla amplitude. Lembra disso, tá? Precisa ser movimentos bruscos e fortes. Devagar e sempre, né? Não é boxe, né? Isso. É bem tranquilo. É para relaxar a musculatura. Para liberar, soltar a articulação que você fazia. Mas eu já senti uma diferencinha aqui. Estou sentindo músculo que eu não sentia. Pois é, né? Não é legal? É ótimo. É. E agora a gente pode fazer algum para essa região peitoral. Que você vai segurar aqui na nuca. Entrelaça os dedos, né? Segura lá na nuca. E abre. Joga o seu cotovelo para trás. Isso. Abre bem. O seu peito vai abrir aqui, ó. Você vai conseguir alongar toda essa parte peitoral. E se aí, para jogar mais nas costas agora, você vai se dar um abraço. Como se você estivesse tentando segurar lá no seu ossinho de trás das costas. E aí você vai conseguir alongar as suas costas. Ok? Então, tá. Esses são alguns movimentos que dá para fazer sentados. Ok? Ótimo. Então, não tem mais desculpa de falar que não sabe que movimento que pode fazer e que não pode fazer, né? Exatamente. Você pode voltar nesse vídeo aqui quantas vezes você quiser e fazer junto até. Que eu acho que é super legal para vocês. Então, vamos para os próximos vídeos ensinar a fazer alguns movimentos em pé. Então, vocês vão poder ir pegar e fazer encargo também. E vamos aumentar nossa qualidade de vida, gente. Isso é muito importante para nós e para a nossa família, tá? Então, fica esperando aí que vai ter um próximo vídeo. Tchau.